Após uma intensa investigação chefiada pelo delegado da Regional de Passos, Dr. Paulo Queiroz, os investigadores Fábio, Camilo e Alexandre chegaram até o autor do latrocínio do agricultor Moacir Santiago Amparado, de 65 anos, desaparecido desde o último dia 5 de outubro na cidade de Alpinópolis. Segundo a polícia, a motivação do crime teria sido vantagem econômica. O autor do latrocínio, Peter Douglas Mariano de Souza, de 25 anos, era retireiro na fazenda São Geraldo, no município de Carmo do Rio Claro. Através de interceptações telefônicas, os investigadores chegaram até o autor, que estava escondido em um hotel na cidade de Três Corações. A partir dessa interceptação telefônica, nós percebemos que o autor estaria utilizando o telefone da vítima e que as ligações estavam sendo originadas da cidade de Três Corações. Então, a partir de então, nós deslocamos uma equipe para Três Corações, uma equipe de passos, deslocamos essa equipe para Três Corações e verificamos lá que o autor havia feito alguns saques com o cartão da vítima. Nós fomos em um dos estabelecimentos onde houve uma maior quantidade de saque e lá nós conseguimos, como proprietário do estabelecimento, a informação de que era Peter que estava fazendo uso desse cartão de crédito. Dessas investigações lá em Três Corações, restou dois presos pelo crime de interceptação, o Borges e a irmã do Peter. Durante as entrevistas lá, Peter admitiu a autoria do crime de latrocínio e se disponibilizou a nos conduzir até o local onde estaria escondido o corpo. De acordo com informações, o autor teria dopado a vítima e trazido aqui para este local. Em seguida, finalizando o crime e enterrando Moacir em uma cova de aproximadamente 1,40m. Segundo ele, ele teria ceifado a vida da vítima na madrugada do sábado. Ele teria dopado a vítima com medicamento, depois a teria amarrado e, posteriormente, teria desferido dois golpes com o machado na cabeça da vítima. E, posteriormente, teria enterrado a vítima, ocultado o cadáver dela. O Fábio, e a partir de agora, ele vai responder esse crime aqui em Carmo do Rio Claro? É, a investigação leva a crer como o local do crime foi aqui em Carmo do Rio Claro. Provavelmente, o procedimento investigador deve ser remetido aqui para Carmo do Rio Claro para a finalização das investigações. O corpo de Moacir Santiago foi encontrado próximo à residência onde o autor morava. O trabalho de remoção foi realizado com dificuldade pela equipe de corpo de bombeiros da cidade de Passos. A vítima, antes de ser enterrada, levou vários golpes de machado. A perícia foi acionada no local e realizou o trabalho de praxe, que será incluído no inquérito. Além do latrocínio, o autor, confesso, irá responder por outros crimes. Ele tem também agora a ocultação de cadáver, que nós estamos aqui agora nesse momento para podermos desenterrar o corpo. Além do que, os outros crimes que foram cometidos também em Três Corações. Que ontem, duas pessoas já foram presas. A equipe de Passos, chefiada pelo investigador Fábio, esteve lá em Três Corações. Onde também efetuou a prisão de outras duas pessoas que estavam com o veículo da vítima. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Alfenas, onde passou por novos exames, que irá constatar a causa-morte, o tipo de produto que foi usado para dopar o agricultor antes de ser golpeado por Peter.